Larga, atenção, largada para o oitavo páreo do programa, Calahari vai tomar na primeira colocação, por dentro a três, lá vai firme e não aparece em segundo, lá por fora a comboação, o Olympic Everglades tomou a terceira, avança, tenta a segunda, pelo miolo, erva daninha em quarto, junta aos paus, tarria em quinto, em sexto, energia give, avança, tenta a quinta, gol livre em sétima, em oitavo, energia global, na última colocação eu já sabia, meia dúzia, Calahari, livrou dois e três corpos, avança por dentro, lá vai firmina, lá por fora, próximo, Olympic Everglades é a terceira, junto aos paus, erva daninha em quarto, energia give em quinto, na expectativa, tarria é a sexta, contorna uma curva de chegada, entram pela reta final, a 600 do disco de sentença, Calahari manda no páreo, não tem um corpo de vantagem, vai avançando, lá vai firmina, Olympic Everglades e erva daninha, ela vem engrenada por fora, a erva daninha tomou a terceira, tomou a segunda, e vai brigar pela primeira, Calahari tem cabeça, pescoço, meio corpo, de vantagem, erva daninha avança por fora, e mais aberta a tarria, a 200 do espelho, frente às tribunas especiais, erva daninha dominou, sacou a cabeça, pescoço, meio corpo, Calahari em segundo, tarria em terceiro, firme na ponta, erva daninha, um corpo, cruza uma faixa final, 4, 6, 1 e 3, foi o que vingou, no oitavo pariu do programa, anunciamos a